E aí, mamis? Hoje ela tá de Barbie. Barbie fora da casa. O lançamento do filme eu coloquei o rosa, que eu tô sendo contra, né? Estou com aquela bolsinha da Zara de croco verde, com essa alça dourada. Esse conjunto que eu estou maravilhoso é da Renner. Linha Atelier, mas é antigo, né, gente? É assim, faz um tempinho já. Mas, entendeu? Maravilhoso. Essa blusinha aqui é de uma loja aqui de Curitiba. Não sei, eu nem vou falar, porque quem conhece da Lua Nova aqui de Curitiba, faz tempo que eu tenho, tá, gente? E esse escarpão aberto atrás, né? Com essa fidelinha, faz sempre também que eu tenho, que é aqui da Zara. E olha como ele faz jogo com toda a roupa, né? Anés Clássico, com rosinha. Bem clarinha, claro. E minha argolinha da isla. E o meu batom, né, amiga? Pra fazer o look. Com posez. Com posez. Bom, gente, esse vestido eu peguei porque vocês sempre ficam interessadas em ver chemise no corpo. Eu achei bem linda essa cor, esse tom de azul. Só que eu achei a confecção bem grande, tá? Eu peguei o PP. Eu acho que esse PP equivale a um M, ao meu ver, porque ele realmente tem bastante tecido. Vocês podem ver que ele tá bem solto. Eu sei que a chemise é uma modelagem, assim, pra ficar um pouco mais soltinha no corpo, né? Pra ficar agarrado. Mas esse eu achei que tá sobrando bastante tecido. Inclusive, a cava dele tá bem caída. E aqui, ele não acenturou. Mesmo você... Ó, eu apertando aqui. Ele não marca bem a cintura, sabe? Então, eu achei que a confecção dele tá bem grande, mas ele é um vestido bonito. É estilo camisa aqui, né? De botões. E aqui no punho ele tem um botão. E tem esse detalhe aqui na lateral de amarração. E aqui do lado ele não tem nada, tá? Ele não tem abertura. Mas é aquele vestidinho perigoso. Que quando você, ó, anda, aparece bastante. Então, talvez teria que pôr alguma coisa aqui pra fazer uma costura. Não sei, porque ele é aquele vestido transpassado aqui na parte da saia. Que aparece mais do que deveria quando você anda. Então, você tem que ficar cuidando. E atrás, ele é assim. Não tem detalhe nenhum. Reto, liso. Sem nada. Esse vestido, ele vai do PP ao GG 599. Ah, nos pés eu estou com esse sapatinho sling bag. Nesse tom de branco. Com essa parte de detalhe geométrico que eu achei bem bonito. E olha aqui atrás, saltinho bem mini. Tipo, 2 centímetros. Peguei 36, mas ficou grande pra mim. Sempre que a sling bag eu pego 35. Hoje eu não sei porque eu peguei 36. Ele está 321. Achei bem confortável. Só mudaria a numeração pra um menor. Ninha, agora eu vou dizer que as pessoas que moram em praia gostam, querem uns modelinhos, né? Assim, vem pressioninhos. Gente, eu achei esse vestido no tom terra maravilhoso. Olha esse decote assimétrico. Olha que lindo. Aqui do lado ele é, né? Ele é bem cavado. Bem cavado. Mas eu achei lindo. E aqui, uma fenda. Olha a manga, que lindo. Uma manga morcego. Aqui, ó. Olha atrás. Gostei. Você é uma praia com chapéu, amiga. Uma bolsinha de praia. Uma bolsinha de palha. Assim, bonita você passear. Olha que look. Garota de panela. Olha que look maravilhoso. Olha aqui. Ele é melhor e o pé. Seria outro tipo de... É uma rasteira. Uma rasteira aqui. Mas olha que lindo. Ficaria chique. Você é chique com óculos. Olha, eu estou levando óculos, chapéu, uma bolsinha e uma rasteirinha. Ai, arrasou, bebê. E o biquíni por baixo. É um biquininho, né? Que daí você tira e... Pronto. Causa. Vamos ver o precinho, então. O tamanho ficou bom, né? Ficou. Vamos pegar o P, tá, gente? Ele vai do P ao G, 279. Ela deve ter sido uma dela. Ai, gente, eu peguei essa camiseta. É, é gatinha, né? Não, não. É, tá caminhadinha, branco. Eu achei legal essa manga aqui vazada. Eu gosto de coisa assim, diferente, né, gente? Aqui, decote em careca e aqui vazada. Achei bem bonita. Ela entra por baixo aqui, abaixo do imbigo, tá? Não é muito comprida. Agora, olha essas radinhas, o que dizer? Com essas... Ela tem esse detalhe de costura, né? Ó, a boca. E ela fica mais ampla embaixo, né? Embaixo ela dá uma rodada, assim. Uma rodada. E tem um desfiadinho, né? Tem. Tem assim, um leve desfiadinho. Eu achei bem bonito. Esse preço tem uns preços bons do laranja, né? Da costura. Achei bem bonito, mas não. Tem tanto verão como inverno, né? Tinha aqui com uma bota, uma bota de frio, né? Olha a coisa grossa. Cadê? Olha que linda. E ela alonga, né, Ana? Essa saia aqui, ela dá uma alongada. É. Olha aqui. Olha aí. Gostei, bonita. O lookinho bem tendência, né? Regatinha canelada com saia alonga jeans. Vem aí, meu amor. Vamos ver os preços. Bom, a regata vai do P. Algema, mas pegou o P, 99. E a saia do PP. Algema, mas pegou o P, 379. Manteria P? Manteria P. E aí, mãe? Olha, aquela ideia que eu sempre falei pra vocês, né? Eu achei bonito esse macacão. A louca do macacão, né? Eu gostei desse. Mas aí, a mesma coisa que eu falo. Ele projeta, ele dá muito volume, talvez aqui, né? Eu tenho que me acostumar. Apesar que foi isso aqui que eu tava até tentada. A me acostumar, né? A usar, porque eu achei ele muito bonito aqui. Olha essa informação, né? Aqui todo de... Mas não é também uma coisa tão, né? Agora eu tô me dando uma desculpa pra mim mesma, porque eu gostei dele. Ela tá confusa. Eu tô sentindo. Ela é confusão. Porque ela gostou e sabe que eu gostaria. Olha, eu sei. Então, eu tô pensando, gente. É uma coisa que eu posso rever ali os valores, né? Talvez eu usasse esse aqui, viu? Eu sei. Só uma coisa que eu senti falta. Bolso. Ele não tem bolso. Eu tô procurando bolso, não tem. E ele é mais curto, né, mãe? É tipo um comprimento meio ponta-curso. Se você for mais alto, vai ficar bem ponta-curso. Vai ficar ponta-curso. Porque pra mim já ficou no limite. Eu tenho uns 64. Vira de costas. Ele tem zíper até essa altura aqui. E aquele botão. E fica uma gota. Ele... A mamis pegou o P, tá? Ele vai do P, pé, o GG. Ele tá bem certinho. Tô certinho, né? Porque eu fiquei até com medo de agora não fechar nos costas. Por causa do busto. Não, mas deu certo. Eu acho que tá R$479,00. É, porque o preço é um pouquinho mais apimentado. Mas é um macaquão. É uma peça única, né? E tá diferente, né? Tá diferenciado. Hum. Então, mãe, tá aqui, ó. E, mãe, agora? Ai, gente, essa blusinha. Eu não sei. Eu me sinto assim nas histórias. É. Do outro exemplo. Bem princesa. Bem princesa. Ai, eu acho tão bonita, gente. Porque aqui, ela é lisa, com algodão. E tem essa manguinha transparente. E tem na branca também. Uma graça. Eu acho que você vê a preta e a branca. Sim. Porque, né? Um é bom. Dois é bom. Quer dizer, um é pouco, dois é bom. Um é três. E três não é demais. Não é demais. Três é... O mesmo, a três não é demais, né? Esta calça rosa até que eu combinou com o meu escarpão. Olha como é jogo esse sapato do escarpão aqui. Olha essa calça rosinha. Bem claro, em rosinha bebê, né, Ana? Uhum. E o diferencial, esse cinto em pérola, gente. Que coisa linda. Só tem esse diferencial. Adorei. Bolso, né? Ela é... Pantalona, né, mãe? Pantalona. Se eu te traz... Não tem bolso, tá, gente? Mas, gente, eu achei que a configuração dela... Eu vei bem aqui, tá? Esse aqui é o P. Eu acho que poderia até pegar o PP dessa aqui, viu? Tá? Ela vai larguinha essa calça. Tá. Bom, vamos aos preços, então, meu amor? Vamos. Parte de cima, a mamis pegou o P. Vai do P ao G, 129. E a calça do PP ao extra GG. A mamis, com certeza, daria certo o PP também. Mas ela ajustou o cinto, então funcionou a P. R$ 279. Gente, tem... Vibes praia também. Ai, vem, olha. Pra quem gosta, vem fresquinho. Olha que lindo. Também marca bastante. Dá aquele lá, marca até... É o pensamento. Marca. Eu achei legal. Tem essa parte aqui que tem um... Arame. Arame, eu achei bem bonito. Embora eu ache, eu não sei se eu peguei o P. Foi o P, eu teria que pegar o PP, porque ele tá solto aqui. Eu acho que o PP cairia melhor aqui. Mas eu acho que essas peças em tricô não vêm, PP. Vamos ver se tem. Se tivesse, seria melhor... O menor seria melhor pra mim. Deixa eu ver. É, eu achei que ele foi mais larguinho, né? Largo aqui, ó. Vira de costas. É, ele é um tecido mais mole, né, mãe? Mais maleável. É, e ele é um longuete, né? Ele não é ó. Ele só fica com o pé de fora. Eu achei bonito. O tecidinho, ele é mais encorpado, tá? Mas ele é molinho, né? Ele é meio transparente. Transparente. Ó. Bom, e ele é um tom, tipo, um cru, assim, né? É um tom que vai com muita coisa, né, gente? Um tom bem bom esse aqui. Bonito. Vamos ver o preço e o tamanho. Então, vamos ver se tem menor. É, não tem. O menor é o P. Vai do P ao G, 269. Então, teria que dar uma ajustada na alça. É, aqui na alça. Gente, pra finalizar o provedor de hoje, eu coloquei essa blusa. Mas, eu achei ela linda no cabide, né? Mas eu não gostei do tecido dela. É, eu achei ela meio, muito transparente. Eu achei um tecido bem sintético. Tipo, puro poliéster, isso aqui. É, não sei. Gostei mais no cabide do que no corpo. Mas, eu acho que o visual ficou bonito, né? Só que marcou bastante aqui a região do busto. Porque eu tive que tirar o sutiã. Por ser um decote simétrico. Ela tem a lateral drapeada, só um lado. O outro lado é liso. Ela é mais comprida desse lado. Aqui, ela fica mais curta com essa aberturinha lateral. Gostei como ela vestiu, assim, no ombro. Eu não gostei do tecido. Mas, eu achei a blusa bonita. Tá? Ela vai do P ao G. Eu peguei P, tá R$199. E aí, eu compus com essa calça, gente. Que essa calça, eu acho que vocês também devem ter interesse em ver no corpo. É uma legging de poliuretano. Ela é bem maleável. Eu achei que não ia me servir a PP. Mas, ela tá super confortável. Ela tem elástico aqui, no cos. Aqui, ela tem esse detalhe de amarração. Ela é bem skinny, bem retinha. Eu coloquei com o meu coturno, que eu achei que ia ficar melhor do que com aquele saltinho. Não ia combinar muito. E olhem atrás, como eu não vestiu bem. Ficou super bonito no bumbum. Ó. Super bonito mesmo. Então, assim, podem pegar o tamanho de costume de vocês. Porque ela estica bastante. Tá? Ó. Mid-rise. Ela é intermediário, né? A altura dela. E eu peguei PP. Eu vou deixar o valor na tela. Porque caiu uma etiqueta aqui. Agora, eu não sei se é da calça. Eu tô achando que não é. E essa aqui tá sem preço, tá? Mas, enfim. Agora, eu não sei. Mas, eu tô achando bem caro por ser dessa calça. Bom. Até aqui a referência pro papo tentar achar. Ver se é essa aqui. Mas, enfim. Por poliuretano. Acho que não vale 339. Mas, é uma calça bonita. Vocês viram que eu vestiu bem, né? Bom, vou deixar o valor aí na tela pra vocês.